Olá, sejam bem-vindos ao House Vision Academy. Aqui iremos falar sobre dicas e curiosidades a respeito das nossas tecnologias em tratamento e diagnóstico. Hoje iremos falar sobre o 3D OCT Maestro 2 da marca Topcom. O equipamento efetua escaneamentos a 50.000 WSCANS por segundo utilizando a tecnologia de domínio espectral. Totalmente automático e ergonômico, realiza o autofoco, o autoalinhamento e o autodisparo das seguintes modalidades. Retinografia colorida, dipolo posterior e panorâmico, tomografia do segmento anterior com a visualização do ângulo iridocorneano, paquimetria central e mapas paquimétricos da córnea e epitélio. Tomografia do segmento posterior com mapas de progressão e comparação das camadas da retina, fibras nervosas e células ganglionares, levando-se em consideração estudos estatísticos. Anjo OCT, a visualização microvascular das estruturas, sem a necessidade do contraste. Além disso, o equipamento dispõe do relatório RUD, que relaciona problemas estruturais com possíveis problemas funcionais, levando-se em consideração as camadas de células ganglionares e fibras nervosas. O equipamento acompanha uma plataforma de gerenciamento de dados.